Olá, bem vindos ao meu canal, neste vídeo vou dar gratuito para download um template para criar thumbnails para o Fortnite, ok? Como podem ver já está tudo pronto, basta escolherem o fundo que vocês mais gostarem, portanto selecionam o fundo que vocês mais gostam, basta clicar ali naquele olhinho e depois a seguir têm também N skins para poderem escolher, muitas, ok? Portanto escolhem a skin que vocês mais gostam, podem também ativar ou desativar estes spikes, estes picos que vocês veem aí, brancos, também é uma camada aí deste template, portanto tudo isto é selecionável, ok? Podem mexer também no tamanho das skins, podem mudar o símbolo do Fortnite para o outro lado e podem mudar ali onde diz Your Words Here, portanto as duas palavras aqui, vocês clicam nessa camada e vão escrever lá aquilo que vocês desejarem, ok? Por exemplo o nome do que se vai passar no vosso vídeo, ok? Portanto como podem ver vocês podem mover tudo, podem transformar, vão aqui a Scale, carregam no SHIFT e depois para baixo ou para cima para mexer no tamanho da skin, ok? Mas atenção carregar no SHIFT é realmente importante, caso contrário vão distorcer a imagem, ok? Como podem ver podemos tirar os spikes, o logo e podemos mover para onde nos interessar, ok? Como disse, também tem armas, várias, diferentes, podem escolher, movê-las para onde vocês desejarem e pronto, a criatividade é convosco. Para quem não tem o Photoshop, eu vou deixar este template para um programa gratuito, portanto quem não tem o Photoshop pode criar na mesma Thumbnails usando este template, o programa é o GIMP, é o vídeo que vai sair a seguir, portanto se estás a ver este e não tens o Photoshop, não fiques triste, há um programa gratuito, é o GIMP, podes usá-lo para fazer tal e qual o que está aqui, portanto o template será o mesmo mas para abrir no GIMP, ok? Portanto pessoal, like o vídeo, subscrever o canal para novas dicas, já sabem o download deste template está na descrição do vídeo. Adeus e até ao próximo!